Olá e comercizeiros, eu sou o Bruno Gontígio e esse é o sexto vídeo da saga de passo a passo para montar uma loja virtual utilizando a plataforma da IAMP. Nesse vídeo nós vamos mostrar como montar a home do site, como colocar os banners, configurar vitrines. É essencial que a gente monte primeiro a home para o site já começar a ter uma cara, para depois a gente fazer as últimas configurações que faltam ali de cores, etc. Depois o site vai estar bonitinho e aí nos próximos vídeos também nós vamos montar estratégias de venda. Vai ficar bem legal galera, se você não está inscrito se inscreva no canal aí que vai ter bastante conteúdo aqui sobre loja virtual e claro tudo que envolve o universo do commerce. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre commerce, lojas virtuais e IAMP, não deixe de inscrever nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Roda a vinhentinha, bora para o conteúdo desse vídeo. Então pessoal, esse é o site que nós estamos montando juntos aqui. Lembrando que quem não viu os últimos vídeos é importante que assista para seguir o passo a passo, vai estar aí na descrição a playlist. Então os produtos já estão cadastrados aqui nas categorias, tudo certinho. Mas o site ainda não está com as cores, o que nós não vamos fazer nesse vídeo, nesse vídeo nós vamos configurar aqui a home. Porque eu acho mais fácil com a home configurada, a gente finalmente definir cores, etc e tal. Lembrando que temos cupom de desconto para você utilizar aí a plataforma da IAMP e o cupom vai estar aí na descrição. Então nós vamos entrar aqui no sistema e vamos aqui em loja virtual temas. Nós escolhemos esse tema aqui, Rocket, temos outras opções. E agora nós vamos aqui em personalizar o tema. Galera, eu acho que a IAMP tem uma grande vantagem e desvantagem. Porque os temas são gratuitos, isso é uma vantagem, mas ao mesmo tempo, por ser gratuito, ele não te dá algumas facilidades que às vezes temas pagos de outras plataformas te dão. Que é, por exemplo, o banner já pronto, só para você dar uma editada e tudo. Então aqui ele te mostra basicamente as funções que você pode ter ali, coleções, vitrine de coleções, banners, etc, imagens aqui. E você vai editando tudo isso que nós vamos fazer junto. Galera, quem não viu aqui, a pessoa que fez para mim essa logomarca, teve um vídeo específico demonstrando isso. Vou deixar aí também os dados dele, quem quiser encontrar em contato com ele, enfim. Ele fez aqui para mim, junto com a... Quando ele cria a logomarca, ele cria várias aplicações de logomarca e uma delas é no site. Ele não fez o site para mim, mas ele fez essa aplicação aqui. E galera, eu sei mexer até relativamente bem no Photoshop, mas eu não sei criar nada. Eu tenho esse problema. Então, eu tentei utilizar essa ideia que ele teve aqui para eu montar o banner. E confesso que ficou horrível, galera. Eu tenho até uns vídeos, eu acho que eu tenho, de como fazer umas coisas básicas no Photoshop. Mas é que, cara, assim, não é uma coisa que, apesar de eu saber as funções, eu não sou criativo. Então talvez eu pretenda montar o site com vocês eu mesmo. Mas provavelmente depois eu vou até pedir para a pessoa que fez aqui o meu logo, né? Que ela dê uma arrumada no meu site, faça uns banners e tal. Então, espelhado nisso aqui, eu montei esse banner aqui, ó. Ficou horrível? Ficou. Porque eu não sei criar, galera. Eu sei mexer no Photoshop, mas para criar eu sou horrível. Então eu tentei pegar a ideia dele aqui. Ficou bem pior, mas serve aqui de didática para eu mostrar para vocês como montar, tá? Então eu montei essa versão aqui, que é a versão desktop. E montei também um outro banner do mesmo produto, etc. Com as mesmas informações, mas seria para uma versão mobile, tá? Então você vai ver aqui, ó, que o tamanho da imagem para a mobile é 500 por 375. E o tamanho da imagem para o desktop é de 1200 por 500, tá? Então eu fiz isso aqui, vocês vão ver aqui as camadinhas aqui. Eu fiz essa estrenzada aí, ficou horrível, eu sei. Mas é o que tem para hoje. Então vamos aqui exportar. Vou exportar para o desktop aqui. Só para eu já ter esses banners aqui para a gente colocar lá, tá? Então banner desktop e exportar para o banner mobile. Quando tem um tema, galera, algumas outras lojas virtuais, eles te dão aqui como se fosse essa estrutura aqui no Photoshop. Aí você vem aqui, edita o texto. Fica mais fácil, tá, galera? Mas enfim, é o que é. Então vamos voltar lá. Tá, então a primeira coisa que eu quero fazer é pôr um banner aqui na home, tá? Seria esse primeiro banner aqui, que é aquele que eu criei ali que eu vou pôr, tá? Banner principal. E aí você tem três opções aqui para subir o banner. Completa. O que é completa, galera? Deixa eu mostrar no site. A completa, ela viria daqui até aqui, ó, tudo, tá? E a sem ser completa, que é a que eu fiz, ela vai ficar só do tamanho disso aqui. Beleza? Essa que seria a diferença. Então voltando lá, a completa seria uma imagem de 1.600 por 1.667. A fixa, que é a que eu fiz, 1.200 por 1.500. E a versão mobile para celular, 500 por 3.75. Tá? Aí você pode configurar, por exemplo, transições para esses seus banners que vão passando. Eu só fiz um aqui, como eu falei. Eu vou preferir pagar ele para fazer para o site ficar bem profissional. Porque eu sou ruim nisso mesmo. De, principalmente, de criar até para mexer, editar alguma coisa eu faço. Inclusive, esse cara é o mesmo que faz para mim. Ele chama Eric, né? É o mesmo que faz, que fez uns... Ele fez para mim as capinhas aqui, os thumbs do YouTube. Ele fez uns modelos para mim. Então ele fez uns 12 modelos para mim. Então aí eu chego e só fico editando. Troca, muda a minha carinha. Cada triste, cada feliz. Troca o texto. E, enfim, quem é blogueirinho também e quiser alguma coisa, eu chamei ele lá. Então aqui, ó. Aqui eu vou escolher qual que é a largura do banner. Então primeiro eu vou pôr um fixo aqui. Que é o que eu fiz. Tá vendo como é que ele vai ficar aqui, ó. E aqui eu vou adicionar o banner, tá? Criar o banner. Aí você vai para o nome do banner. Pode colocar aqui, por exemplo, banner principal 1, por exemplo. O nome que você quiser. O link de destino. Para onde que esse banner vai levar? Ele vai levar para aquele produto que eu estou anunciando naquele banner. Ou ele pode não levar nada. Ele pode ser institucional, você não vai pôr o link. Eu estou levando ele para esse produto aqui, ó. Então eu vou copiar esse link e vou jogar aqui. Se eu quero mostrar um cronômetro, eu vou colocar mostrar. Mas depois talvez eu tire. Mas por enquanto... Até para eu ver como é que é, porque eu não sei. Arraixa a imagem, eu clico aqui, ó. Então eu vou clicar e vou jogar o desktop. Tá? E já vou vir aqui e adicionar qualquer versão desse banner. Se a pessoa entrar no celular, no mobile. Então por isso que eu fiz os dois aqui, tá? Vou vir e vou mandar salvar. Então vamos voltar para ver todos os banners. Está aí o banner principal. Tá? É aqui que a gente faz o cadastro de banner. Então vamos voltar lá. Inclusive você pode acessar direto aqui, né? Em Market Banners. Então vamos voltar lá na loja virtual. Personalizar. Banner principal. Adicionar banner. Qual banner? Aí sim, porque eu já cadastrei o banner lá. Eu vou adicionar aqui. Galera, é a primeira vez que eu faço, tá? Então eu posso apanhar algum pouquinho aqui. Por exemplo, era melhor já ter cadastrado lá. Enfim. Mas é isso. Adicionei. E vamos ver como que ele vai ficar no site aqui, ó. Então a versão mobile. É aquele que eu mostrei. Está vendo? Aqui o cronômetro aqui. Está vendo? Acho que eu vou tirar esse cronômetro. Eu não curto, não. Cronômetro aqui. Eu vou lá tirar esse cronômetro. Mas vamos ver como é que ficou aqui diretamente no site. Vamos atualizar aqui, ó. Ctrl F5 para ele atualizar. Se não atualizar, galera, você vai vir aqui, ó. Manda salvar. Sai da edição. E clica aqui. Porque ele sempre vai mostrar sem o cachê. Nossa, ficou grande, hein, galera. Espera aí. Deixa eu... Não. Ficou horrível esse banner. Ficou gigante. Vamos tentar descobrir por que ele ficou tão grande. Eu não queria um banner desse tamanho. Ficou muito grande. Ah, eu já sei, galera. Ele configurou para... Já entendi o que aconteceu. O que aconteceu? Já entendi aqui. Ele configurou para ser o full aqui. O full banner que aparece no negócio todo e não o fixo. Então vamos voltar lá. Então não vai ser aqui, ó, que eu vou mexer. Não vai ser aqui. Vai ser lá mesmo na loja virtual. Acredito. Vamos voltar lá. Loja virtual. Personalizar. Banner principal. Ah, está a largura do banner completa. Não, eu quero a fixa. Por isso que ficou feio desse jeito. Ah, agora sim. Não é porque eu usei um modelo e apliquei aqui como se fosse o outro. Por isso que ficou horrível. Vamos sair e vamos visualizar de novo para ver como é que ficou. E aí nós vamos montando a loja. Não saiu o negócio aqui, mas ele vai sair porque eu já desativei lá, eu acho. Deixa eu voltar lá no banner de novo. Marketing banners. Ah, não. Não mostrar. Deixa eu salvar aqui. Eu não salvei. Salva-se. Ah, sai daqui, ô cara. Salvou. Beleza. Vou fechar aqui e abrir de novo para limpar o cachê. Ah, beleza. Então, show galera. Então, já fizemos a primeira que ia colocar o meu banner. Agora nós vamos colocar umas vitrines aqui embaixo. Vamos lá configurar juntos. Loja virtual, temas, personalizar. Então, já configurei isso aqui. Agora eu quero colocar... Eu posso colocar aqui alguns produtos. Está vendo coleção? Posso colocar o banner ou banner rotativo. Deixa eu ver qual mais a opção que tem aqui. Posso colocar um vídeo no YouTube. Posso colocar avaliações. Não sei se essas avaliações são fakes. Eu não gosto de usar se for fake. Algumas categorias em destaque. De qualquer jeito, a gente tem que ir fazendo os banners, galera. Eu quero mostrar mais a lógica aqui para vocês, igual eu falei. Deixa eu ver no rodapé aqui. Também o que a gente pode mudar. Você vai mostrar o logotipo. Você vai mostrar essa descrição da loja. Eu posso ativar ou não ativar. Exibir descrição. Deixa eu pôr o nome. O que é essa descrição? Ah, tá. A descrição é tudo ali. Você pode deixar só assim. Ou sim. Eu prefiro o sim aqui. Já pulei para o rodapé, né, velho? Eu sou muito ansioso. Se eu vou exibir as categorias aqui, eu acho que rola. Deixa eu ver como é que vai ficar. Olha lá. Vou decidir. Se eu vou mostrar o selo de loja protegida, que é esse. Se eu vou mostrar o endereço da loja, é obrigatório eu mostrar. CNPJ também é obrigatório. Mostrar os selos usamos em AMP. Você pode tirar. Vou tirar. Ou vou deixar. Não sei. Vou tirar. Engraçado. A maioria dos sites não permite isso aqui. Legal ele permitir. Fica a sua opção, né? Aqui, questão de atendimento. Mostrar o WhatsApp. Mostrar o telefone. Tá vendo? Você vai mostrar o e-mail. Eu tenho que configurar certo o telefone. Eu vou mandar um telefone só para essa loja virtual. Por isso que ainda está 99999. Você vai exibir a new layers aqui para a galera assinar, para se inscrever. Eu acho importante para você começar a criar a lead, né? Criar a lista de contatos para futuros clientes ou até clientes atuais. Você pode configurar aqui, por exemplo, as cores do rodapé. Essa cor do texto e a cor de baixo. Por exemplo, eu posso botar um cinza um pouquinho claro. Deixa eu ver se ele vai ficar... Eu gosto... Vamos ver se ele vai ficar feio aqui. E aí, galera? Eu vou testando. Porque, cara, não é minha profissão montar coisas assim, né? Ter essa noção. Tá vendo? Aí você põe aqui cinza. Tá vendo? Posso pôr um cinzinho até mais claro aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Ficou bom. Fica tudo muito fundo, muito branco. Não fica legal, eu acho. Mas é uma coisa pessoal de cada uma. Eu quero só mostrar mais para vocês o que dá para fazer. Tá? Então, ó. Então, o rodapé eu já mexi. E aqui são as seções. Então, ó. Já colocamos aqui o banner principal. Vamos fazer essa coleção aqui, ó. Você pode colocar para ela aparecer ou não, tá, galera? Clicando aqui, ó. Por exemplo, eu não quero que apareça esse banner. Esse outro banner aqui. Porque eu não fiz outro banner ainda. Então, eu venho aqui, ó. Tiro do olhinho. Ele vai sumir dali, ó. Tá vendo? Sumiu aquele outro banner. Tá? Eu só fiz um banner. Então, eu vou tirar todos os banners aqui por enquanto. Provavelmente eu vou pedir. Provavelmente não. Certamente eu vou pedir para o Erics lá fazer. Mais banner para mim. Vai ficar bem bonito aqui. Tá? Mas a ideia desse vídeo é mostrar para vocês as funcionalidades, né? Como configurar. Então, por exemplo, o nome da coleção. Vamos editar isso aqui, ó. Coleção. O estilo. Se é carrossel. Se ela vai andando para o lado. Vocês vão ver aqui. Tá? Ou se é grade. O grade vai mostrar só os produtos, ó. Eu gosto mais do carrossel. Acho mais bonitinho. Quantos produtos vai mostrar, ó. Se vai ter um botão ver todos. E a quantidade de colunas no celular. Porque o celular aqui vai mostrar quatro. No celular, por exemplo, ele vai mostrar dois. Tá? Aí eu vou em aqui, ó. Vamos selecionar a coleção. Quais produtos vão aparecer aqui? Vamos lá. Vamos criar uma coleção aqui. Aí ele abriu até outra aba aqui, ó. Que é em produtos, coleções. Então, vou pôr o nome das coleções. Microretíficas. Que seriam as ferramentas elétricas. Você pode pôr uma descrição aqui. Por enquanto, eu não vou pôr. Aqui você faz o SEO. Depois eu vou fazer uma aula só de SEO para vocês. Para vocês entenderem a questão de Google e tudo. Não vou mexer nisso aqui agora. E vou mandar salvar. Então, criei ela. Eu não vou mexer agora. Porque eu quero fazer um vídeo só sobre SEO. Tá, galera? Então, aqui, ó. Produtos. Eu vou colocar ou produtos específicos. Ou uma marca específica. Ou uma categoria específica. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui, ó. Qual categoria? Microretíficas. Que é as microretíficas elétricas. As máquinas propriamente ditas, ó. E vou vir adicionar. Beleza? E vou mandar salvar. Então, eu já adicionei essa coleção. Vou aproveitar. Vou fazer uma outra coleção aqui, ó. Ver todas as coleções. Que depois a gente só configura lá. Nova coleção. Então, eu vou fazer uma coleção, por exemplo, de uma marca. Eu quero só a marca Charbes, por exemplo. Então, o nome da coleção vai ser Charbes. Descrição, por enquanto, eu não vou pôr nem SEO. Mas depois eu vou ensinar isso para vocês em um futuro vídeo. Vou mandar salvar em produtos aqui. Eu quero uma marca específica. Que é a Charbes, ó. Vem aqui e procura a marca, ó. Beleza? E vou salvar. Voltar em coleções. Então, eu criei uma coleção só para uma categoria. Criei uma coleção para uma marca. E eu posso criar uma coleção, por exemplo, de mais vendidos. Fake, né, galera? Porque não é necessariamente mais vendidos. Aí eu vou selecionar os produtos que eu quero aqui, ó. Salvo a coleção. Vou lá em produtos. Deixa eu pensar aqui o que eu quero pôr aqui. Provavelmente eu vou mexer depois, tá, galera? Fazer rápido aqui para a gente ver o vídeo. Eu vou pegar uns produtos. Ah, eu quero pôr esse que está sem estoque. Inclusive, esse que está sem estoque. Ah. E ele não deveria estar mostrando aqui na frente, galera. O certo é quando o produto está sem estoque ele mostrar no final. Depois eu vou até descobrir onde que a gente configura isso aqui. Deixa eu procurar aqui. Vou pôr nos mais vendidos uns kitzinhos aqui. Eu ainda tenho que pôr mais produto aqui. Configurar. Está meio zoado ainda o site, tá, galera? Depois vocês vão ver ele completinho e vai ficar bem legal. Ah, vamos pegar esse produto aqui que é novo, por exemplo. Que chegou para mim agora. Então, eu vou voltar lá, ó. Produtos específicos. Procuro aqui o produto. Quero esse. Ah, aqui é mais fácil de procurar do que lá, né? Vou adicionar esse. Legal. Vou pôr esse aqui que eu tenho muito estoque. Deixa eu pensar mais. Esse aqui também é um bacaninha para eu colocar. Adicionei alguns produtos, tá? Para a gente ver como é que vai ficar. Ele é salvei. Então, eu... Ah, e lembrando aqui, ó. Eu posso, por exemplo, criar uma marca, mas colocar uma exceção. Eu quero, por exemplo, uma marca Chaves, Bonder. Mas eu não quero, por exemplo, que seja de tal categoria. E você vai configurando aqui, galera, do jeito que você quiser as suas coleções, tá? E aí, vamos ver aqui. Então, eu criei três coleções. E agora, eu vou voltar lá na loja virtual. Personalizar. E vou falar qual coleção que eu quero que mostre aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, qual coleção que eu quero mostrar? Por exemplo, as micro-retíficas. Aí, eu vou vir aqui, por exemplo, nessa outra coleção aqui. Eu quero que mostre... Chaves, por exemplo. E na terceira coleção... Eu acho que fica sempre legal, galera, a gente mesclar aqui, ó. Coleção Banner. Coleção Banner igual tá aqui. Se a gente quiser mudar a ordem, a gente pode também clicar aqui e mudar a ordem que a gente quiser, tá vendo? Como eu não tenho o Banner que eu não fiz, por isso que eu tô fazendo só coleção, galera. Porque esses Banners aqui eu não tenho. Então, eu vou tirar o Banner aqui. E nessa terceira coleção aqui que eu ainda não configurei. Eu vou colocar os mais vendidos. Tá? Ah, não. Eu quero que os mais vendidos sejam o primeiro. Então, vem e arrasta esse lá pra cima. Ó. Mais vendidos, micro-retífica. E aqui, Chaves, beleza? Vou salvar pra gente ver lá no site como é que ficou. Aqui ele vai navegando, ó. Pra mostrar quais que tem. Ou ele clica aqui em ver todos, né? Tipo aqui, ó. Essa da categoria aqui, ó. Ver todos. Eu vou lá pra categoria, micro-retíficas, tá vendo? Show, galera. Aí com o site mais... Com informações aqui... Por que esse aqui tá sem foto? Ah, esse aqui eu exportei por último. Deu algum pau na exportação. Vou ter que exportar de novo esse produto, ó. O produto que chegou novo, ó. Tá vendo? Ele deu algum pau. Ele tá sem foto. Eu vou ter que arrumar esse aqui. E o outro ali também. Depois eu vou descobrir quanto o processo... O que que era. E é isso, galera. Configurei agora o site, ó. Aí no próximo nós vamos dar um arrumadinho nas cores, cara. No próximo vídeo. Então, como editar a cor. Fazer mais algum detalhe. Beleza? E basicamente será isso. Ah, se você quiser ver a versão mobile, um jeito fácil é você clicar aqui, ó. Com o botão direito e colocar inspecionar, ó. E aí, ó. Ele tá vendo? Aqui vai ter... Se o senhor não aparecer direto aqui, ele tem um bagulhinho aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó. Ele mostra o site. E se eu clicar aqui, ele mostra a versão mobile. A versão mobile ficou bacaninha, galera. Normalmente é um site mais simples na versão mobile mesmo, né? Mas poderia ter uns bannerzinhos a mais. Eu preciso resolver esses produtos aqui porque não tá aparecendo. E, galera, vamos trocar as cores e tudo. Galera, feito isso, o site vai tá basicamente pronto. É claro que, como eu falei, eu vou pedir pra fazer os banner. Porque o meu banner... Eu sou ruim de banner. Eu não quero ficar com o site zoado. Quem tá começando, galera. Apesar que quem tá começando, não tem nem dinheiro, não devia nem tá fazendo site, né? Devia tá vendendo os marketplaces. Mas se você já tá na hora de montar sua loja virtual, vale a pena sim você pagar alguém pra fazer uma coisa profissional pra você. Beleza? Mas aqui eu quero mostrar, é... Faça você mesmo, tá? É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostar, dá um joinha. Se inscreva no canal. Lembrando que temos cupom de desconto aí pra IAMP. Me contem se esse tipo de formato é legal. Eu quero fazer pra outras lojas virtuais. Ou se tá muito básico. Nem precisaria de ter esse tipo de coisa. Que aí, dependendo, eu só faço um conteúdo mais avançado, mostrando o site já vendendo e tudo. Porque acaba que até, como eu vou gravando pra montar o site, acaba que eu tô demorando muito pra montar esse site. Que é coisa que eu faria em um dia, tá? Tipo um mês já que eu tô montando, porque eu tenho que criar os conteúdos no meio. Mas é isso, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho